Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. Em nosso Entre Nós dessa semana, teremos dicas sobre viagens de férias. Olha que delícia, Alex. É gostoso demais, hein? Com certeza, melhores lugares para os jovens e para toda a família. E aproveitando o verão, vamos falar também de dicas, cuidados essenciais para a pele. Muito importante, né? É muito importante. Cuide. Para você arrasar nos acessórios, também teremos um desfile incrível de óculos de sol para este verão e os demais. Você vai gostar, né? Você é viciadinha em óculos, né? Sim, adoro, gente. Eu adoro óculos. Eu sei. Tem o Dr. Ricardo falando sobre bichectomia também. Bichectomia. Incrível essa cirurgia. E nossa querida Sônia Soluna, com o quadro Caras e Fustas, que todos amam. Trazendo uma matéria especial no abrigo Amor Animal, aqui em Sorocaba. Ai, que bonitinha. Tudo isso aqui, ó. Fique ligado com a gente no nosso... Entre Nós. Oi, começando mais um Entre Nós e já divertido. No arquítimo de férias... Ah, Alex, você não vai viajar? Eu não sei o que eu faço com essa mulher. Essa mulher é de catar uma chá de cogumelo, gente, pra mim, aqui. Que nada, gente. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Gabriela. Entendi, lembrei você que ia chegar. Você subia na escada e viciadinha? Não, não precisa disso não, meu filho. Era naquele shortão de jogadora, mesmo com quixute no pé. Quixute? Adoro. Bom, acho que na minha época era bamba, era quixute, ganhado dos outros ainda. Eu nem sei o que é isso. Ah, pois é. Você ia nas promoções do MAP da Mesbla, fala a verdade. Nossa, fala assim. Arapuã. Arapuã. Ligadora em você. Tá vendo? Só como estamos começando mais um entre nós, super divertido. Por quê? Porque nós vamos falar de um assunto que a gente adora, pedras, viagens. Ai, viagens, gente. Ai, que delícia. Ai, é bom demais, gente. Onde você gosta de viajar? Ai, aonde tiver comida boa. Comida boa, sol, praia. Sol, praia. Gente que recebe a gente bem, né? Você sabe que a gente vai muito pro Caribe, às vezes? E a gente sabe que cada mulher é maravilhoso. Não, esse agente me exclua. Esse agente vai muito pro Caribe, me exclua, porque eu nunca fui. Não acredito. A gente vai muito pro Caribe. Me exclua, né? Tá bom. Assim, então, assim. E aqui no Brasil tem cada lugar legal. É incrível, gente. O nosso Brasil tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Só que nós estamos naquela época onde você tá se programando aí pra fazer uma viagem com a família, com os filhos. Tem que estar preparado, tem que ter um apoio, tem que ter um suporte. Não é simplesmente, vamos viajar, enfia tudo, né? Por isso que eu sou a favor do agente de turismo. Sempre. Eu acho que tá aqui o Heine, que tem o nosso convidado aqui, meu grande amigo Heiner, com esse estilo todo diferenciado. Tá galã, hein, meu? É, garoto. Ele deu até uma ajeitadinha no bigode. Não é? Como é que é? Como é que é? Como que é aquele? Heine, que honra receber você aqui. Obrigado mais uma vez. Jara, eu não gosto de receber você, porque você vai falar de assunto que eu não vou poder ir agora tão rapidamente, vou ficar aqui com dor de cotovelos aqui. Pois é, mas nós vamos falar sim, de boa programação, não é isso? Isso. De um apoio que um agente precisa passar pra essa família. Sim. Muita gente acha até que o seu custo encarece a viagem dele e a realidade não é essa. Ah. Não é verdade? Primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu quero falar que você é da Onze, da Onze Travel, que é um trabalho de representações de destinos, não é isso? Isso. Destinos, operadoras, hotéis, receptivos. Você tá crescendo, parabéns. Obrigado. Eventos que você já foi, alguns já. Mas por que que Heiner está crescendo cada dia a mais? Por um trabalho de excelência em roteiros e viagens que combinam aí com você, com a sua família, com o seu bolso principalmente, não é verdade? Ele faz essa programação. Então, vamos falar de viagem? Adoro. Bom, na verdade, a questão de programação, acho que tem que ter tudo que é bom. A gente precisa de um excelente profissional, como um bom arquiteto, como um bom apresentador, como vocês, os bons apresentadores. Obrigada. Eu acho que tudo tem seu preço. O chocolate, fazer um bom chocolate. E viagem tem que ser... Acho que o brasileiro tá aprendendo a viajar agora. Tá antecipando, fazer uma boa programação. Sim. Documentos, comprando com antecedência, vendo as necessidades que a sua família também, essa questão de praia, natureza. Hoje em dia a gente tá cada vez mais segmentado e trabalhando com diversos nichos. Antes a gente falava, ah, vamos fazer sol e mar ou vamos fazer só natureza? Hoje em dia você tem um universo gigante, turismo gastronômico, enogastronomia, no caso, natureza. Faz imersões com índios, tem alguns casos aí também, principalmente escolas. E falar de viagens em momento de férias, eu acho que um bom viajante, ele se programa com uma média de 3 a 4 meses antes. Sim, e o que é legal é que o povo tá se conscientizando bastante hoje, Alex, da necessidade de ter um agente. Isso é muito bacana. O agente é importante até porque, quando dá um pau na viagem, você tem pra quem ligar. Eu, assim, o online facilita, você gasta um pouquinho menos às vezes, porém você não tem esse privilégio de ser atendido, ter essa exclusividade pelo teu agente de turismo. O Ryan sabe disso e nós que muitas vezes viajamos e estamos no meio do setor do turismo, nós sempre estamos trabalhando em prol do agente de turismo, né? Você acredita que o online vai acabar com a agência física? Assim como surgiu a televisão, todo mundo achava que o rádio ia acabar. Hoje nós temos muitas plataformas, né? No mundo digital e etc. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Eu acho que vem pra facilitar. Tem espaço pra todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que se adequar a uma nova realidade, a esse mundo de informação, etc. Mas vai depender. Nós somos donos do nosso dinheiro. Então você tem que saber o que você quer. Você quer um bom serviço, você quer exclusividade. A gente já falou no momento de férias. Você vai levar a sua família. Sim. Às vezes você faz uma economia, mas você não tem aquele suporte. É como você disse, pode dar um pau, pode dar algum problema. Chega no hotel, não tá no andar que você quer. Você não consegue fazer o check-in antes, pedir um word check-in. São riscos que acontecem mesmo. Agora me diz uma coisa, Rainer. Eu quero fazer uma viagem. Por onde eu começo essa programação? Exatamente. Primeiro, depende se você for viajar com a sua família. Você começa. Sim. Define o destino na sua casa, ou com o seu marido, ou com a sua família. A partir desse momento. Entra na internet, olha tudo. Acho que é importante você entender o destino que você vai. Ah, bacana. Aonde você... Acho que essa pesquisa e esse sabor da curiosidade de como é lá, é como ler um livro, né? Sim. Só que a gente vê um livro com imagens e se imagina dentro daquele processo. É verdade. É um namoro, na verdade. Depois você tenta procurar uma boa agência de viagens, entender quem são os fornecedores dela, quais são as operadoras. Agora, é importante que o agente também seja um cara bem instruído e viajado. Por exemplo, o Rainer, ele tem esse trabalho da Ons Travel, que é promover alguns destinos dentro das agências de viagem como um operador. Agora, recentemente, ele levou 10 agentes para Fernando de Noronha. Foram todos convidados para ficar no nosso amigo lá, o... O Tuca. O Tuca, um abraço, Tuca, para você, né? Com as suas pousadas lindíssimas desse paraíso que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Porque a pessoa que ainda no Brasil não conhece Fernando de Noronha tem que conhecer. Fale para a gente. Tem que conhecer. A primeira que tem muitas virtudes, né? Tem a Praia do Sancho, a praia mais bonita do Brasil, já ganhou acho que duas ou três vezes. Está entre as cinco mais bonitas do mundo. Mas falando intimamente, o destino, ele tem uma vibração incrível, ele tem uma... Você se desarma, porque você sai de lá, é uma ilha que ela te... Energiza. Ela te energiza, mas ela te hipnotiza ao mesmo tempo. Incrível. Porque ela tem um encanto natural único, porque a máquina fotográfica, ela tira foto sozinha, ela tem vontade própria. Exato. E as pessoas da ilha, elas são extremamente calorosas. Você, hoje, ela oferece uma boa gastronomia, astral, natureza, amizade. Está maravilhosa. Essas imagens minhas aí do meu programa em auto que eu exibo aqui também na TVR, umas imagens que eu fiz lá em Fernando de Noronha, coloca pra gente aí na tela um pouquinho enquanto ele está falando, tem a parte lá do projeto Tamar também, né? Do projeto dos golfinhos rotadores. O projeto dos golfinhos também, rotatores. O meu batismo foi lá de mergulho. Nossa, é muito legal. Você já foi pro Fernando? Já, já foi pro Fernando. Então, é gostoso, né? É maravilhoso, gente. É incrível. É exatamente o que ele falou. Parece que você descarrega ali, você volta querendo... Curte um forrozinho. Com o sentimento. Do bar do cachorro. É, do bar do cachorro. Mas sabe o que é engraçado? Você falou um negócio, galera, que é bem interessante. Aprender a viajar, planejar uma viagem, chegar na viagem, mas o mais importante é você se conectar com aquele ambiente, com as pessoas. Sim. É essa entrega que torna uma viagem inesquecível. Exatamente. As pessoas contam muito. Deixa eu contar uma fofoca. Esse aqui está cinco homens lá no Chile. Ah, isso é muito bacana. Vamos falar do outro destino lá no... Outro destino também no inverno. Maga Gênesis. Lá embaixo. Patagônia e Chilena. Nossa, Patagônia e Chilena, hein? Olha. Precisamos conhecer esse lugar, hein? Esse eu não conheço. Adoraria jogar você no meio lá no gelo, porque você congela você um pouco. Fica assim, ó. Ah, entendi. Igual Titornique, quando a moça morre. Olha que maldade. Começou maldade. Ele começou bem me agradando agora. Agora, uma coisa eu digo pra você. Tem um lugar que eu estou vendo muito, tem umas amigazinhas indo e tal. Inclusive estou... Ele não é agente de turismo. Estou querendo ir agora também, que está muito legal, que estão falando muito, que é Ilha de San Andrés, Colômbia. Sim, eu já fui oito vezes pra Colômbia. É verdade que é tudo isso mesmo que você diz? Não, Ilha de San Andrés é assim, é um marco conhecido como Mar das Sete Cores. Sim. Faz parte do Caribe colombiano. Hoje é um Caribe mais standard, ele é extremamente acessível. Sim. Ele tem uma rede hoteleira que está se renovando, era uma rede hoteleira mais antiga, mas assim, ele tem uma beleza natural incrível, mas a questão da hotelaria vem melhorando nos últimos tempos. Ainda é um pouco... Deixa a desejar um pouquinho ainda. É, mas está melhorando. Inclusive o Michel... Mas é um destino barato, Colômbia pertinho do Brasil é barato. Por que a gente está citando esses locais? Porque o Rainer, ele é esse agente preparadíssimo, como o Alex bem colocou, não é isso? Sim. Ele conhece pra ele poder te dizer o que é o melhor. É, e na verdade a gente vai ter até um grupo recentemente, Colômbia, San Andrés e Cartagena. São experiências, você passa um pouco por Cartagena, Gabriel Garcia Marques, tem todo aquele romantismo, tem gastronomia, tem história, depois você vai pra San Andrés, você tem um contato com aquela natureza incrível. Sim. E depois você vai pra Bogotá, que é uma capital incrível. Quero muito fazer essa viagem. Eu adoro as colombianas. Ai, gente, as colombianas. Ah, gente, quero muito fazer, quero que você cuide de mim nessas férias. Prazer em revê-lo. Obrigado. Um abraço, meu querido, seja feliz. Foi uma grande honra mais uma vez aprender contigo sobre viagens. Como é bom? Volta muito em breve, não é? Volta, San Andrés. Falou de férias, é com o nosso amigo Rainer. Já voltamos, fique com a gente. Tchau. Tchau. Estamos de volta com mais Entre Nós. O assunto agora é muito pertinente, principalmente no verão. Eu adoro tomar sol, andar de bicicleta, curtir o sol, energiza, sabe? Deixa eu muito melhor durante o dia e deixa eu fortemente alegre e disposto, inclusive à noite. Mas o sol é muito problemático. Se você não se cuidar, pode dançar. Férias, por exemplo. As crianças ficam brincando na praia, na piscina, os pais até esquecem. Quais os cuidados que nós temos que ter? Por isso é importante fazer uma hidratação na pele, né? Mas tem uma especialista aqui convidada, né, Lília, que vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. E a gente, é isso mesmo, Alex. Nós vamos falar agora sobre tratamentos da sua pele. Esfoliação, hidratação, gente, tudo isso é muito importante nesse verão, não só no verão. Mas quem vai falar sobre isso é Lu Paz, do Espaço Estético Lu Paz. Lu, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Mais uma vez. Essa modelo magra, gente. Ai, ela é magra. Essa mulher pode comer um elefante, não vai engordar, não. Olha isso, gente, magra, linda. Que pele é essa? Aposto que cuida com a Lu Paz, não é? Sabia, sabia. Qual o teu nome, princesa? Josiane. Josiane. Seja muito bem-vinda em nosso programa. Lu, a importância de se cuidar da pele, como o Alex bem colocou, nesse verão. Fala um pouco pra gente. É tomar muito como o Alex mesmo. Falou muito cuidado com o sol. Ela usa protetor solar, que é a primeira coisa pra manter a saúde da pele, uma boa hidratação. É um cuidado essencial, né? É um cuidado essencial. E não esquecer do PPD do fator de proteção. Por quê? O PPD protege contra o UVB. E tem protetores solares que vêm só com a proteção UVA. Sim. E são proteções em horários diferentes, né? Então tem que ter o PPD. Isso consta na embalagem? Isso consta no produto? Não todas. Nem todas. Tá, então ela tem que questionar o fornecedor no site, por exemplo. Tem que vir, tem que vir na embalagem. Ah, tá vendo aí, gente? Interessante isso aí, né? Olha a diferença, Alex, você viu? Mas você, como é que é? PPD. PPD. Ele é diferente do UVA. Ou tem que usar os dois em um em cada horário? Não, no protetor já tem que vir os dois. Ah, pra proteger em ambos os horários. Pra UVA e UVB. Nossa, agora eu vou comprar só com essa óleo, que informação. Lu, uma coisa muito legal, que tá super em alta hoje, né, Alex? Todo mundo adora. São produtos naturais. Ah, é muito legal. Não é verdade, Alex? Nossa. É muito bom. Passa uma segurança. E lá no seu espaço, você usa muito desses produtos? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu uso bastante dermocosméticos. Inclusive, ela, o tratamento da pele dela foi feito com esses dermocosméticos, que são livres de parabenos, são livres de conservantes, né? Que prejudica não só o meio ambiente, como prejudica a pele também da pessoa. Exatamente. Pra uma boa hidratação, a pele dela agora tá bem, mas ela é uma pessoa bem regrada, ela toma bastante água durante o dia. Água é importante, né? Isso, a água. A gente é incrível, santo remédio pra muita coisa. O rosto puxa muita água pra hidratação. Ela tem uma alimentação super saudável, porque o tratamento tem que ser 50% o cliente e 50% o profissional. Tem que ter uma sinergia, né, Lu? Tem que ter, tem que ter um ajudando o outro sempre. Aqui, Lu, você tava comentando, ela tava comentando, pessoal, uma coisa muito bacana, tá? Por que que essa modelo linda tá aqui? Pra mostrar. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo a pele dela, você tá vendo, né, Alex? Vim, linda. Muito natural, é uma pele zero de maquiagem. Ela tá com pó, ela tá zero de pó, nem pó. Tá zero, não, ela só tá com o protetor solar dela. Gente, ela não tá nem brilhando, tem o protetor solar bom. Que a Lu pega do pé pra usar o protetor solar. É incrível. Pega, porque não adianta nada. A Lu cobra mesmo. Então, o que acontece? Essa pele, a gente tava conversando nos bastidores, eu falei, mas eu quero saber o que essa modelo tá aqui, sem maquiagem, sem nada, apesar de que é linda. A Lu comentou comigo que era uma pele acneica, correto? Era uma pele de muita oleosidade, principalmente zona T, e lá você trata isso. O que é essa zona T? Me explica aí. É isso, por favor. É aqui, Alex, ó. Geralmente, o brasileiro, ele tem a pele oleosa na região da testa, na fronte aqui do pró-óscero, no nariz e no queixo. Sim. No mento. Faz o T certinho assim, Alex, olha. Por isso o chamado da região T. Ah, entendi. Vou começar a reparar nas pessoas agora. É, muito legal. Aqui na parte do zigomático, da bochecha, é outro tipo de pele, ou seja, é outro dermo cosmético. Sim. Então, o mesmo, você tá me dizendo que não se usa o mesmo no rosto inteiro? Não, do jeito nenhum. Que barbaridade, né? É incrível, pra poder chegar num consenso, um equilíbrio de uma pele como essa, sem maquiagem nenhuma, zero gordura, só com o protetor solar dela, entendeu? E macia, né, Lu? Macia. Qual o principal tratamento lá, Lu? É, limpeza de pele, revitalização. Uma coisa que é muito legal também, Alex, muito importante, é você estar, sim, fazendo uma limpeza facial, fazendo uma esfoliação, fazendo um tratamento e tudo isso, gente, a Lu Paz tem lá no espaço dela, que é uma delícia, é lindíssimo e tudo, produtos de primeiro mundo. Agora, Lu, fala pra mim. O povo já tá doido aí querendo, quer ir lá, precisa fazer ainda, principalmente pós-sol, pós-praia. Aonde eu encontro a Lu Paz? Na Avenida Ipanema, 5.867. Repete aí, Lu. Avenida Ipanema, 5.867. Horário comercial? Horário comercial. Ou no telefone, abro. Ah, isso é ótimo. Idratação de pele, hidratação do corpo também, hidratação corporal, tudo? Então, tem uma... Eu tenho um tratamento muito bom, que é corporal, pra que agora, na época do verão, que tem bastante sol, fazer uma esfoliação corporal. O bronzeado fica uniforme, a pele fica sedosa. Antes da praia ou pós-praia? Antes da praia e pós-praia. Pra matar, tirar células mortas, né? Exatamente. Então, antes e pós. Tira todo o extrato córno que tá morto. Quanto custa uma hidratação, assim, essa esfoliação, uma base? O corporal? É. 120. É bom preço. Mas, contudo, é esfoliação, é hidratante, é nutrição, tudo é completo. Concebido extremamente em conta. Gente, que coisa incrível. Lu, precisa sim. E tem mais. A gente tá falando de verão, pós-sol, pós isso, pós aquilo. Não. Inverno é uma das épocas também que mais resseca a pele. Mais resseca. Judia muito também. Ou seja, pele, 24 horas, dia, noite, qualquer estação. Lu Paz tá aí à sua disposição. Até rimou! Ah, nossa. E aí, Alex? Aí você passa um hidratantinho depois que toma banho? Sempre, sempre, a Lu me indica os melhores. Com certeza, eu faço home care com o Lu Paz, gente. Entendeu? Bom, minha gente, o caso é o seguinte, o assunto é maravilhoso. Você já sabe aí como se cuidar, ó. Lu Paz, pra ficar com essa pele maravilhosa, natural, sem maquiagem, precisa de Lu Paz. Lu, obrigada, meu amor. Obrigada pra você. Obrigada pra presença, Lu. Uh, obrigada, obrigada. Olha só as ervas aí no corpo, hein? Fiquei empolgado pra fazer uma hidratação, hein? Só pra ir, sei lá, né? Muito obrigado pelo carinho. Uma esfoliação, né, Alex? É o importante. Zajô, linda, um beijo, viu, minha fofa? Modelo mega módulo, gente. Da mega módulo, exatamente. Falando nisso, um grande abraço aí ao pessoal da mega módulo. Cadu, fala Cadu. Caduzão, que sempre manda essas modelos lindas e que Lu Paz também cuida, não é verdade? Exato. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada pela sua presença aqui conosco pra apresentar essa pele, linda. Bom, minha gente, agora o Alex é quem vai trazer um recadinho maravilhoso ao lado de Liliana Aravecchia. Alto verão no ar, querida Liliana. E eu sei que lá no cinema, ótimo, eu sei que lá no cinema decor você tem tudo pra área externa. Temos tudo pra área externa, várias cores de fibras, qualidade de produto de área externa, a gente tem que pensar no sol, né? Então... Durabilidade, que tipo de produto pode ficar mesmo, arrelente ao sol e à lua, né? A chuva, tudo, é. Então, tecido, pra não desbotar, a melhor fibra, enfim. O trabalho é com a natural e sintética? Aham. Ou as duas? Duas, com as duas. Ah, lá tem tudo também, né? Tem tudo, tem tudo pra casa toda. Impressionante esse cinema decor, você vai encontrar a decoração, desde aquilo que você pensa pra sua cozinha, pro seu banheiro, pro seu lavado também, né? Pra qualquer ambiente da casa. Exatamente. Que bom gosto, e olha, crescendo cada dia mais. E o legal é que a gente busca exatamente aquilo que ele precisa. E você personaliza e atende com, olha, com tudo esse charme, essa beleza, a mulher dá toda a atenção pra poder deixar sua casa ainda mais bonita. Venha fazer uma visita pra gente. Prazer em revê-la, amiga. Obrigada. Ai, Alex, que delícia, Liliana Arabecki arrasando, hein? Arrasando mesmo, linda ela, né? Linda, linda, que bom gosto, né? Agora com a linha Sacara, fazendo cozinha. Agora, falando também de cozinha, ela tem a linha externa, de área externa. Sim. E a área externa exige sempre um... Um belo óculos. Ah, boa mulher! Tem que fazer aquele glabum, numa área externa, né? Aqueles móveis Sacara, vai Liliana Arabecki. E, ó, entre nós aqui, um óculos de sol. Eu sou fã de óculos de sol. Eu sou fantasma. Você sabe que eu sou fã, né? Eu sei também. De óculos de sol, óculos de grau. Ah, mas é show. Você numa piscina, numa praia... Exatamente. Numa praia, gente... De chapéu usando aquele... Exatamente. Dá todo um glamour, não é verdade? Agora, pra isso, gente, você tem que buscar... Por favor, eu imploro, gente, eu fui vítima disso. Busca uma boa ótica pra você comprar um óculos de sol de qualidade. Você vai falar, ó, a lente é o de grau? Sim. Não, não, não. O óculos de sol mesmo. Ah, é? Também tem essa. É, porque se você compra muito assim... Muita gente compra muito de banquinha, essas coisas... Ah, não. Se soubesse o mal que faz... Não, jamais. Fala a verdade. Não, não presta. Esse não presta. Você entendeu? Então, cuida dos seus olhos. É uma preciosidade. Você precisa cuidar. E pra isso, você tem que ter um bom óculos de grau, um bom óculos de sol. Qualidade, vindo de boas óticas. Sim, com certeza. E hoje nós vamos mostrar modelos lindos de óculos aqui. Quem é essa gata que tá aí? Olha que coisa mais linda. Seja bem-vinda, Isabela. Isabela. Seja muito bem-vinda, meu amor. Mega orgulhosa de vocês aqui, viu? Veio trazer uns modelos lindos, verão, é isso? Sim, a tendência é as tendências do verão, desse ano. As tendências pro verão agora desse ano? Sim, todo ano muda essa questão. Tirando os clássicos, tipo assim, o aviador, né? Alguns óculos que já são... Todo ano dá uma mudada? Todo ano dá uma mudada. Todo ano tem algo novo, algo... Um lançamentozinho. Você nota que é uma diferença. Sim, da óticas Golden Mix. Que bacana. Óticas Golden Mix, gente. São mais de 100 filhais, tem até no exterior. Sim. Não é verdade? Tem maior. Tem de todo o histórico. E, gente, a Golden Mix, ela vem com tendências, ela vem com qualidade, ela vem com modelos incríveis pra esse verão. É isso, Isabela? Sim. Essa loira que tá aí, essa menina, a Camila, né? Linda, Camila? Essa modelo tá linda. Tudo bem, cara? Ai, a Camila tá ali com óculos de sol. Ela traz uma grande tendência desse verão, que são os óculos espelhados. Esse é o modelo rosê, que combina com o tom de pele tanto mais claro... Sim. Pro tom até um pouquinho mais amorenado. Ele colocou um shampoo rosê na mão dessa menina. Tem um nome certo esse modelo, Isabela? Esse modelo é um modelo dos espelhados da marca UD, que é exclusiva nossa, da ótica Golden Mix. Ah, é exclusiva? Sim. Exclusiva. Não acha em lugar nenhum, então? Nenhum. Só nas óticas Golden Mix. Nossa, as concorrências morram de inveja. Que incrível, gente. E tá lindo. Olha o design desse óculos, gente. Bonito. Aquele jogo de dourado em cima, ali deu um o toque, né, Isabela? Sim, vem com tudo pra esse verão. E esse próximo óculos, qual que é agora? Vamos ver o outro agora. Qual que é o próximo? Esta é a Erlin. É, essa é a nossa modelo Erlin. Linda, vai, TVR. Nossa, Isabela, esse modelo também tá incrível. Sim, ele é uma nova tendência para a pele mais morena, que vem com tudo pra arrasar. Olha, é quase como o rosê, né? Sim. Mas eu notei que ele tem um tipo um madre pérola aqui na pontinha, um diferencial. E é um ato escovado, seria aquilo? Sim. Cheio de detalhes. É, muito rico. O design dele é rico. O óculos de sol, independente dele ser de grau ou não, né, Isabela? Me corrija se eu estiver errada. Ele tem que ter os fatores que protegem a visão, mesmo não tendo grau, não é isso? Sim, sim. Ele tem todos os fatores. Esses fatores, a Golden Mix traz todos eles? Sim, tem proteção UV, UVA, UVB, tudo certinho, pra ele não correr risco de prejudicar jamais. Vai, tá vendo? Esse modelo, o Val Marquiole. Val Marquiole. Marquiole. Esse é um modelo tradicional, que vem, que volta com tudo também, arrasando nas cores, nos modelos. Ele é um turtle em cima? Sim, um gatinho. Ai, que lindo, é um turtle. O que que é um turtle, gente? É um modelo tartaruga. Ah, tá. É a casquinha tartaruga ali em cima. Essa mulherada não sabe o que venta mais, né? Gente, que charme. Ai, que lindo, seu turtle. Sim, ele é gatinhado. A beautiful, your turtle. Nossa, tá vendo lá, Alex? Ele é agatinhado, olha o charme daquilo. É beautiful, your turtle. Lindíssimo, também com todas as proteções necessárias aí pra visão, entendeu? E em valores incríveis, gente. Agora, falemos desse óculos que tá na Erelin. Olha a modelo Erelin com esse óculos. Gente, que óculos incrível é esse? Olha o design que tem na lateral. Vira a cabecinha, Erelin, pra gente ver. Olha aquilo ali. Ele é super tradicional. É o miau. Mas ele tem esse gatinho, que é arrasador e encantador. E não cai de moda de jeito nenhum. Sim, não cai de jeito nenhum. Ele deu uma leve puxada no tradicional, né? Sim. Parece igual pro amigo, a Milton Motolese. Minhau. É, dá uma gatinhada, parece que faz um desenho diferente com o rosto. A Golden Mix tá arrasada. Exato. Essa é outra nossa marca exclusiva. Esse também é exclusivo Golden Mix? É exclusivo Golden Mix. Você só encontra na Golden Mix. Ainda bem que você veio aqui pra explicar pro público que a gente passa batido, porque você sabe, tem um monte de óculos, ópticas, perdão, né? E aí você vê por que fazem sucesso. Porque na realidade tem um diferencial. São marcas próprias, modelos próprios, né? Tem a preocupação de trazer tendência, até que deve ter uma pesquisa muito grande, são 100 lojas no Brasil e fora. Então mistura um pouco do comportamento do estrangeiro com do brasileiro e acaba virando essa oferta bacana de produto. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Espera os masculinos agora, certo? Vou trazer aqui. Tá bom, menina? Olha só, a pessoa vai ficar dolodida até chegar o modelo masculino. Ainda quero você como modelo, hein? Os óculos masculinos. Muitos flashes. Muitos flashes. Então tá bom, querida. Sucesso pra você. Seja muito feliz. Isabela, muito obrigada, meu amor. Sempre uma honra pra nós Golden Mix aqui, não é? Agora, Alex, você viu quantos pedidos vieram pra mostrar novamente, pra passar novamente a cirurgia da bichectomia? É, aquela... A bola de bichar que quando você tira afina o rosto, você viu que incrível? Isso começou nos Estados Unidos com os artistas, hein? Exatamente, que dá uma definição. E a mulherada querendo estar com o rosto definidérrimo através da cirurgia de bichectomia, que é a retirada da bola de bichar, nós vamos atender com certeza a esses pedidos. Só que nós vamos reprisar essa matéria com o doutor Ricardo Proto. Nós vamos pra um breve intervalo, um breve intervalo. Mas já vai voltar com o doutor Ricardo Proto reprisando pra você aquilo que você quer saber. Fique com a gente. Alex, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu sei que você está compenetrado no seu texto, mas você tem uma cara de quem já fez a cirurgia de bichectomia? Que isso, mulher? Como assim? Você não sabe o que é bichectomia? É macho. É sempre isso que causa a cirurgia de bichectomia. Para quem não sabe, doutor Proto, meu querido, ó. Ai, meu Deus, essa mulher daqui me mata. Te assustou, não pode? Pois é. Ah, mas a bichectomia nada mais é do que uma cirurgia para deixar o rosto mais... Claro, seria isso. É, tem muitos famosos, tipo a Angelina Jolie, que já fez... É, é chique, né? Eu acho o nome chique. Só que antes de falar com o doutor Ricardo Galan aí, nós vamos chamar um vídeo aqui que fala um pouquinho sobre essa matéria. Roda o BT. Alguns anos atrás, os grandes sonhos estéticos das mulheres eram a lipoaspiração e o silicone nos seios. Hoje em dia, no entanto, a moda é outra. A bichectomia, cirurgia que reduz o tamanho das bochechas, está em alta e deixa o rosto mais fino, desenhado e harmônico. Dentre as adeptas que se livraram da indesejável maçãzinha do rosto, estão as atrizes Angelina Jolie, Demi Lovato, Megan Fox e Jennifer Aniston. Conheça outras famosas que se renderam ao procedimento e mudaram consideravelmente o contorno da face. E aí, aprovamos a diferença, não é mesmo? Então é hora de conhecer tudo sobre a bichectomia e tirar todas as suas dúvidas aqui no Entre Nós. E aí, doutor, bichectomia. O nome é um pouco estranho, você me desculpa, por isso que eu dei risada, você me perdoe, né? Você viu o susto dele, doutor? É, eu fiquei assustado, agora eu entendi, agora eu entendi. Mas o nome assusta. Tudo bem, Alex? Tudo bem? Tudo bem. É uma cirurgia aí que tem há muitos anos, né? Existe há muitos anos, porém no Brasil tornou-se alta aí de um tempo pra cá. E sempre teve esse nome, doutor? Sim, sempre teve. Que é o bola de bichá, é isso? Bola de bichá. Tudo na medicina que tem ectomia na terminação, ele fica retirada. Então, bichectomia, a retirada da bola de bichá. Que ela fica nessa região, é isso, doutor? Exatamente. Mas era indicada só pra essa região, é isso? Tem uma confusão muito grande que as pessoas acham que acaba reduzindo um pouco da maçã do rosto, mas na verdade não. Então, especificamente, o que é a bichectomia, doutor? A bichectomia é a retirada da bola de bichá, que é uma bola de gordura que nós temos aqui nessa região da face. E essa, que louco. Exatamente. Eu devo ter, porque eu sou bem gordinho de rosto, e diminui mesmo se tirar? Diminui. É um procedimento cirúrgico só através de cirurgião clássico, ou o que eu saiba parece que dentista também tá fazendo? Tem muito dentista fazendo aí essa cirurgia também. É um procedimento tão muito tranquilo. É tranquilo. Mas é ambulatorial, doutor, não? Sim, muitas vezes pode ser realizado no próprio consultório com anestesia local. Gente, que fantástico. Ou no, dependendo de se for associado a uma outra cirurgia, pode até ser feita no hospital com anestesia geral. E quais os casos mais indicados da bichectomia? Pra aquela paciente que tem um aumento nessa região das bochechas mesmo. Ah, tá. Então, paciente que deseja afinar o rosto. Hoje em dia, a mulherada tudo tira foto fazendo o biquinho, não é verdade? Sim, sim. Tudo pra afinar um pouco mais o... Faz o biquinho, faz a foto aí. Assim, doutor? Caracero? Exatamente. Quando faz essa... Essa veinha da praça é nossa. Faz o veinha. Calha, doutor. A Rosarinha não lembra da Rosarinha? Calma, doutor. Pronto, vai cuidar de você. Então, quer dizer que quando eu faço esse movimento, eu sumo com a bola de bichar? Você não deixa de estar introduzindo a bola de bichar, tirando o seu rosto. Ah, mas essa é pra bochecha gorda, não é? Bem nessa região. Pra bochecha gorda. A mulher magra faz isso também? Dependendo do caso, sim, Alec. Dependendo do formato do rosto, na verdade. É o resultado que é o meu caso. E aí, como você mesmo citou, Angelina Jolie no VT, nós comentamos também. Então, é um caso aí de uma mulher magra, né? Que acabou realizando o procedimento pra uma melhor definição do rosto. Tem que tirar inteira essa bola de chá ou só uma parte? Nós tiramos inteira. Inteira, é uma bola que tem? É uma bola de gordura. Então, ela tira inteira mesmo. Ela sai inteira, olha que bacana. E não corre o risco de ficar com a bochecha flácida? Não. Aí que vem aquela bela indicação do profissional, né? Ah, tem que ter profissional. Muito bem, é um grupo selecionado de pacientes. Tem que saber o que faz, né? Exatamente. Não é aquela paciente que chega no consultório e chega, não, quero fazer bichectomia. Não. Você tem indicação? Qual que é a região que você pretende melhorar? Porque tem essa grande confusão de onde realmente fica a bola de bichar. Tem que ter alguém que realmente conheça do assunto, gente. Cuidado, é aquilo que o Alex sempre prega aqui. Preste atenção no profissional que você busca, principalmente numa região facial, não é? Tem casos, assim, que acaba ficando complicado depois da... Exatamente. É uma área... Tudo em rosto é um pouco mais complicado. Rosto, facial, né? Então, essa região, ela é rica em quê? Nervos faciais, que acabam fazendo a movimentação dos músculos faciais. E também nós temos ali o ducto parotídeo, que é um ducto que drena a glândula parótida, que é uma grande glândula salivar, que dá parotidite, a cachumba. Sim. Então, esse ducto drena. Pode correr o risco de lesão do ducto parotídeo e também dos nervos faciais. Então, o cirurgiano tem que conhecer muito bem a anatomia facial. Ou seja, pode ser até uma cirurgia... Presta atenção nessa observação, gente. Ah, é uma cirurgia ambulatorial. É coisa simples. Não, não é. Eu também não acredito. Isso pode ocorrer também, trazer algum problema na mastigação, doutor? A cirurgia, a bichectomia, ela pode te dar algum probleminha na mastigação? Não, não interfere em nada. Ou seja, algum nervo facial que influencie nessa... Exatamente. Isso é uma cirurgia plástica? Se sim, você vai responder exatamente, mas qual idade nós podemos fazer isso? Uma cirurgia é aconselhada a partir dos 18 anos. 18 anos. Antes disso não, porque ainda o rosto, a face está em desenvolvimento. É uma cirurgia plástica? É uma cirurgia plástica. É uma cirurgia de contorno, de delineamento facial. Cicatriz não fica, doutor? Não, porque a cirurgia... Isso é muito interessante, né? Toda cirurgia é feita por dentro da boca. Então, a incisão é feita na mucosa. O paciente fica totalmente sem cicatrizes. Então, é uma anestesia local? Uma anestesia local. E irritida? Pode ser feita com geral também. Isso vai dar escolha do paciente. É indicação do cirurgião. Ah, eu estou com geral, adoro. Ai, adoro. Adoro, apagado. Nossa, adoro, adoro. O médico vai aplicando em você assim. Primeiro ele aplica assim, né? Você vai... Ai, calma que você acordar, que ela ficou com você... Nossa, é muito bom. A geral tem realmente essa vantagem do conforto do paciente. Mas pode ser realizada com a cirurgia local. Mas não é de cima e não tem dor, não tem nada pós-cirúrgico? Não, a única coisa que vai ter um inchaço grande da região, como qualquer cirurgia facial. E a paciente é importante realizar aí as sessões de drenagem linfática no pós-operatório. Isso é extremamente importante. É muito procurada por homens, doutor? Sim. Ah, sim? Eu já realizei inúmeros homens. É? Já realizei inúmeros homens. Mais homens, mais mulheres? Mais mulheres, sim. Então é possível também ter um rosto mais simétrico com essa cirurgia? Sim, através da análise facial. O cirurgião pode até associar, Alex, uma bixectomia com uma lipoaspiração da indesejada papada. Para conseguir um contorno facial mais harmônico. E não tem que mexer em ossos, nada, doutor? Não. Para querer uma simetria diferenciada, não? Não. Só então pele e músculo vai dar essa diferença? Vai dar diferença. E se o paciente quiser um contorno mandibular melhor, aí nós podemos entrar naquele outro assunto que já tratamos também, que é o preenchimento facial. Ai, gente, é incrível, né? Dá para ficar com a cara linda. Vamos falar assim, escrachado. A cara linda. A cara linda e linda. Ou seja, você tem solução. Olha isso. Ai, que dó de mim, né? Após a cirurgia, doutor, as bocheças podem voltar a crescer? Não, de jeito nenhum. Então a bola de bichão, uma vez retirada. Uma vez retirada, nunca mais a desenvolver. Quanto tempo faz essa cirurgia? Porque esse negócio é novo. E é antigo, não é? Nos Estados Unidos é praticado há muitos anos, né? No Brasil tornou-se uma febre aí de uns três anos. Mas porque agora é autorizado? Porque antes não era autorizado? E por que agora? Não, sempre foi autorizado. Só não era conhecida. Na verdade, teve essa história aí dos hollywoodianos que acabou explodindo, né? Então Angelina Jolie, né? Todo mundo falando que ela tinha feito bichectomia. Isso acabou virando uma moda. É aí que a gente tem que entrar, né? Com todos os cuidados e cautelos aí. Exatamente. Para criar um profissional que realmente indique a bichectomia. Exatamente. Ai, eu fui lá no Dr. Proto. Eu fiz a minha bichectomia e tal. Eu vou ver o resultado desejado em quanto tempo? Toda cirurgia, nós falamos no resultado final em torno de seis meses. Porém, em alguns dias, cerca de duas a quatro semanas, o paciente já visualiza o resultado. É, porque ele fez a retirada, né? Outra coisa que as pessoas têm a mania de ficar mordendo a bochecha. Deve ser horrível, inclusive, né? E a cirurgia também é boa pra isso? Não. Tem nada a ver? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Ah, tá, porque eu morro. Eu tenho esse vício. Você tem esse vício? A bochecha, mas depois não fica a vida de... Não, 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 não fica. É bem levinho que você faz. Bom que cicatriza rápido. Não é, doutor? Não, eu tô louco. Pois é. Mais uma pra gente aqui de Dr. Proto. Bichectomia. Gostei muito dessa... Bichectomia. Uma santa de pertinência. Muito obrigado mais uma vez por... Obrigado a vocês. Produzir tanto assunto que nos leva, que nos remete à beleza facial, vício. Não, Dr. Proto é incrível. Muito bom, muito bom. Parabéns e sucesso cada vez mais. Obrigado. Sucesso pra nós, sempre. Pra nós, né? Sempre. Obrigada, querido. Obrigada. Eu tô pronto, gente. Daqui a pouco... Não entre nós. Não entre nós. Matizadores Magic Color. Meninas, o Natal tá chegando. Quer cabelo lindo e perfeito? Na Samy Cosméticos, você encontra os matizadores Magic Color, os queridinhos do Brasil. Tem matizadores pra loiras, morenas, ruivas e a cor do momento, que é o Marsala. Tons para loiras, os matizadores 3D contêm aminoácidos importantíssimos para a manutenção do seu cabelo, desamarelando os fios louros ou até mesmo reativando a cor dos fios já coloridos. E você já sabe, Samy Cosméticos é o melhor preço de toda a região. Sem falar do atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Samy Cosméticos. Samy Cosméticos. Eu voltei, agora pra ficar ruim. Alec, eu vou te dar uma coleção de CD. Porque você só deve ter, sabe o que? Diz tudo de vinil na sua casa. É riscado ainda. É riscado ainda. Não canta nada, né? Eu só falei, amor, você gosta tanto de cantar, porque você não aprende a ser tão bom. Eu não consigo cantar. Você canta uma música, você? Não, não vou cantar nada, não. Porque eu não sei, eu não sou obrigada. Você canta em cara o quê? Quem falou? Toma uma garrafona de uísque. Ai, aí você não ganha, não vai. Aí eu canta até na calçada. Viu? Você viu a matéria que nós vamos passar agora? Meu, você... Ai, eu tô apaixonada, cara. E o pitoquinho? O pitoquinho, soldado, pitoquinho. O soldado, pitoquinho, hein? Você viu? Vai dar dinheiro. E não é gente. E não é gente. Gente, essa matéria só podia vir de quem? Sônia Soluna. Ela manda bem, né? Ela é demais, ela é apaixonante. E as matérias dela é do quadro Caras e Fussas. E dessa vez vai ser no Amor, no Abrigo Amor Animal. Aonde nós vamos ter lá a participação especial do soldado... E toquinho. Roda o VP aí. Roda o VP. Olá Lilian, olá Alex, olá pessoal de casa. O primeiro Caras e Fussas de 2018 tem uma missão especial e solidária. A gente tá aqui no Abrigo Amor Animal Sorocaba, uma entidade sem fins lucrativos que cuida de cães e gatos. A gente veio aqui conhecer o espaço, trazer a ração. Mas pra essa missão muito especial, eu tenho aqui um convidado que veio de São Paulo, especialmente pra nossa matéria, é o soldado Pitoquinho, que tá aqui com a gente. Ele tem uma história muito bacana, mas que eu vou contar daqui a pouco, né Pitoquinho? Agora a gente vai conhecer o abrigo. Vamos lá? Música Criado há cerca de 5 anos, o abrigo Amor Animal Sorocaba cuida de cães e gatos. Márcia Ribeiro é responsável pelo local. Ela faz um trabalho voluntário e busca pessoas que queiram adotar os animais. Olá pessoal, prazer em tê-las aqui. Os nossos abrigados amam visita, então são todos muito bem-vindos. Na verdade o trabalho da gente é um trabalho voluntário. A maioria dos envolvidos tem suas profissões, né, suas famílias e tal. Então todo mundo dedica um pouco do seu tempo pra esse trabalho voluntário. A gente tenta mantê-los bem alimentados, com qualidade de vida, né, muitos são tirados de maus tratos, abandono. Então quando eles vêm pra cá, o nosso intuito é que eles tenham qualidade de vida. É, no mínimo uma boa ração e muito amor, que é o que eles precisam, né. A gente conta só com a ajuda das pessoas que conhecem o nosso trabalho, né, e são amantes da causa animal. É só com o que a gente conta. Não temos ajuda de órgãos públicos. Enfim, são as pessoas que conhecem o nosso trabalho, que sabem da dificuldade que é manter um animal, não é? Porque não é só ração. Eles precisam de medicação, eles precisam de atendimento veterinário, em muitos casos é preciso interná-los. Enfim, todo o cuidado que envolve o resgate de um animal. Toda ajuda é muito bem-vinda, né, porque juntos a gente pode mais, né. Sozinhos a gente até consegue, mas sem a qualidade que eles merecem, né. O máximo da causa animal é a boa adoção, né, uma adoção responsável. A gente sempre faz entrevistas, nós temos termos de adoção, para que a pessoa não adote, no caso, assim, no impulso. Ah, é Natal, eu quero dar um bichinho de presente, é aniversário. O bichinho, ele não é, ele vai se tornar um presente, né, no convívio com a família. Mas, assim, ele não pode ser considerado como um brinquedo. Então, a gente tenta conscientizar as pessoas de que ele precisa de carinho, de um lar. Eles são carentes e tem que ser bem tratados, né. Então, assim, a adoção, para a gente, é o nosso foco. A gente resgata, cuida e acha um bom adotante para eles. E nós temos uma página, né, nas redes sociais, uma página no Facebook. É só procurar como Amor Animal Sorocaba, vai aparecer a nossa página lá. E tem o meu telefone, é 15, o código 981040160. Então, são os contatos que a gente tem, caso queiram adotar um animalzinho, a gente vai fazer entrevista ou, no caso, nos ajudar, né, com doação de ração, de medicação. Todo tipo de ajuda a gente aceita. O que não faltam por aqui são fofuras em busca de um lar. No abrigo, eles são muito bem cuidados. Há espaço adequado e carinho. Até o nosso cinegrafista Marquinhos não resistiu e foi fazer um chamego nesses gatinhos. Alimentação não pode faltar por aqui. Só os cães consomem cerca de 30 quilos de ração por dia. Um grande incentivador da adoção consciente e da doação de ração para entidades que cuidam de animais abandonados é o soldado Pitoquinho. Ele faz parte do projeto social Ração do Coração. Em 2015, eu trabalhava numa região muito carente, na zona norte de São Paulo. E aí, um dia, a gente foi abastecir a viatura, entramos no posto de gasolina e veio um cachorro. O cachorrinho vira lata de rua, todo sujo de óleo, porque cachorro de posto de gasolina, ele vive dentro da valeta. E esse cachorro entrou dentro da minha viatura. Em determinado momento, a gente foi sair, ele não quis sair e começou a rosnar. E eu gravei aquilo, gravei aquele vídeo e postei nas redes sociais. E as pessoas começaram a curtir muito aquilo. E depois eu comecei a postar o cachorro comendo pizza junto com a gente, levando comida para ele, o que a gente se alimentava, levava. E ele também, o costume dele era entrar dentro da viatura e não querer sair. Isso marcou muito. Eu vi que as pessoas gostavam daquilo e resolvi dar ao cachorro uma graduação. Era Pitoco, o nome dele é Pitoco, e aí a gente passou a chamá-lo de Cabo Pitoco. Eu criei uma página na internet e essa página começou a ter muito acesso. E um dia, alguém disse, eu queria conhecer o Pitoco. Daí eu criei a oportunidade, fui abastecer a viatura e pedi para que as pessoas fossem até o posto de gasolina para nos conhecer. Quando eu cheguei lá no posto, tinha 10 pessoas e levaram uns 50 quilos de ração aproximadamente. E uma pessoa de forma inteligente, eu acho que ela não pensava que isso fosse, essa ação dela fosse se transformar num projeto tão grandioso, levou um saco de 20 quilos seccionados em vários saquinhos de 1 quilo de ração. Eu coloquei na viatura. Durante a madrugada, eu comecei a perceber que os cães, eles saíam para comer, porque eles se sujeitam menos à violência do ser humano. Então, eles saíam para comer, estavam nas caçambas de lixo ou comendo lixo durante a madrugada. E eu comecei a parar a viatura e colocar ração para eles comerem. E fui fotografando e mandando para as pessoas. No segundo mês, isso foi no mês de março de 2015, em abril de 2015, a gente já tinha 50 pessoas. Nesse encontro, no posto de gasolina, levaram 300 quilos de ração. No segundo, eu tinha 100 pessoas e foi cada vez mais aumentando o número de ração. Hoje, nós já estamos no 21º encontro. O mês que vem a gente vai realizar. Esse mês, nós realizamos o 20º. Hoje, a gente está regionalizando, faz esses encontros em municípios para ajudar protetores específicos daqueles municípios e arrecadando por cada encontro duas toneladas de ração. Então, algo que começou com 50 quilos, uma brincadeira para conhecer o Cabo Pitoco, de levar uma roupinha para ele, uma casinha, hoje se transformou numa campanha grandiosa. Então, sempre nos nossos eventos, uma vez por mês, a gente consegue arrecadar mais de duas toneladas de ração. Hoje, nós precisamos de voluntários. Tem muita gente que está em casa, nos assistindo, que quer uma causa de fato, uma causa para que ela possa trabalhar. Todos nós já nascemos voluntários. A gente está sempre buscando algo que compense a nossa estada no mundo. Algo que não seja remunerado, vamos dizer, que a gente não troque o nosso tempo por dinheiro, mas pelo fato de a gente amar alguma coisa. Então, a gente está precisando de pessoas para trabalhar na causa. Trabalhar, precisamos de médico, dentista, de enfermeiro, de qualquer pessoa, de qualquer classe social, mas que queira buscar junto com a gente ração, que queiram buscar novas parcerias. É isso que a gente está precisando hoje. Voluntários. E o Caras e Fustas de hoje fica por aqui. O meu agradecimento especial ao Sargento Alexandre, ao pessoal do El Bicho, ao Soldado Pitoquinho e também ao Escritório de Advocacia Taliaro, que doou a ração que a gente trouxe aqui. Muito obrigada e até a próxima! Gente, por que que criação é tão gostoso? Você viu quanta delícia? Eu tenho gato na minha casa, eu tenho gato. Sim, mas isso é maravilhoso, porque lá também tem no amor animal. Gente, bichos, animais, seus pets, é esse amor todo, é essa convivência deliciosa. Agora, quando você pega aqueles cachorrinhos novinhos, que não quer parar de correr, Soninha Soluna, antes de eu fechar isso aqui, arrasou como sempre, te amo, Soninha. Agora você vai ver a pitocona. A pitocona. A pitocona. Agora, gente, vamos falar o que é verdade? Colocar uma roupa de exército, né? Quando você ganha aqueles cachorrinhos, bebezinhos, que correm pra lá, correm pra cá e jogam a bolinha e quer brincar, cara, é igual você ter uma criancinha dentro de casa. Tem que ter à disposição, é ou não é? É verdade. Tem que ter, gente, disposição. Agora, até pra ter um bichinho, você tem que ter aquela disposição. Não, é ou não é? Você tem que estar com saúde, tem que estar se exercitando, cuidando. Por quê? É como uma criança, você vai ter que brincar com ele, exercitar ele. Agora, aproveita o verão, exercício físico, atividade. Você tem disposição, acorda cedo. Agora, quem é que nos ajuda a ter essa disposição sempre aqui no programa? As Adrianas. As Adrianas. Energia total. Vamos tomar uma energética agora. As Adrianas. Uau. Olá, Lili e Alex, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula pra lá de especial pra vocês. Isso mesmo, Dri. A aula de hoje nós faremos alongamento dinâmico, que vai ajudar na prevenção de lesões e na flexibilidade. Nós vamos usar hoje um bastão. Um cabo de vassoura aí na casa. Bora lá? Bora lá, gente? Vamos lá pro primeiro exercício? Nós faremos passada até a prancha. Vamos lá, Dri? Isso, olha. Movimenta, apoia as mãos. Vai até a prancha, sustenta um pouquinho e volta com o movimento. Não volta o movimento completo. Isso. Contrai o abdômen, trabalhando as articulações do quadril, equilíbrio e abdômen. Isso, muito bem. Nesse exercício, faremos três séries de doze repetições. Para o próximo exercício, faremos coluna torácica com bastão. Vamos melhorar aí a dor nas costas. Eleva os braços. Ó, a perna tá na frente. Vamos girar esse tronco lateralmente. Não desca muito, porque depois fica difícil de voltar, tá bom? Então vai. Esse exercício vai trabalhar o meio das suas costas. Pra esse exercício, faremos três séries de doze repetições com vinte segundos de intervalo. E agora, ombros mais adutores com bastão. Braços à frente. Nós vamos elevar esses braços. E junto, vamos flexionar o quadril à frente. Tá? Então vai. Eleva os braços e volta. Quando subir, expira. Quando voltar, inspira. Mantenha a coluna reta. A gente vai trabalhar toda a sua coxa, articulação do ombro. Não esqueça de trocar a perna depois, tá bom? São três séries de doze repetições com vinte segundos de intervalo. Agora, para o último exercício, sabe aquela dorzinha na lombar? Esse exercício vai te ajudar muito. Vamos lá, Adri? Que é a torção do quadril. Isso. A gente vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima. Isso. Trazendo as duas pernas flexionadas de um lado para o outro. Fazendo todo o alinhamento de vértebra. Para esse exercício, faremos três séries de doze repetições. Com intervalo de vinte segundos. Pessoal, hoje a aula foi difícil, mas vocês conseguiram aí? Que pena, né? Que a nossa aula acabou. Fica por aqui. Quem perdeu alguma matéria, acesse nosso site, Facebook ou no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ai, que delícia, né? Você malha com as adrianas, você malha com as adrianas quando você vê. Nossa, eu malharia com elas fácil. Ah, lógico. Por isso que está gordinho assim. Agora eu não. Eu, as adrianas, o que faço, eu faço. Como assim, gordinho? Ah, tá bom. Não está não. Está gostosinho. Gente do céu. Ou seja, gente, praticamente a leitoninha da família do Natal. Ah, olha isso. Eu comi leiton no Natal, hein? Eu adoro. Uma pura louca. Nossa, é bom demais. Mas a gente não pode comer muito, né, Liliana? Alex, eu estou com fome. Muda o assunto. É igual quando você está com vontade de um banheiro e fala aquele copão de chope, né? Ai, gente, como é bom, né? Está com fome, então vai comer para acabar o programa. Como assim vai acabar? Acabou. Não vou embora, não vou sair daqui. Embora, filha. Não, o quê? O ano vai começar de novo desse jeito? É desse jeito, filha. Ah, sim, eu quero falar, gente. Quero falar, quero falar, quero falar. Calma, calma. Vai trabalhar na rádio, então. Ai, por isso mesmo. Ou vai conversar com a Hebe Camargo. A Hebe adorava falar. Nossa, gente, com a Hebe vai você, eu não quero, não. Um beijo. Apesar de que eu também amava a Hebe, assim, o fenômeno da TV. Um beijo, minha gente. Um beijo, minha gente. Assim, em 2018, assim, bombando e falando de novo. Vamos começar mais depois do intervalo? Beijo, 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 beijo. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decora e sacara. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça a sua beleza. E Ricardo Proto Ciruse.